Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, mais uma vez com vocês trazendo promoções com os menores preços Bordão aí que pegou todo o Brasil e também vai pegar você Vem falar em pegar, promoção de hoje, capacete Helt, linha Advanced, tá? Numeração aqui ó, 58, conta com viseira anti risco, você encontra pelo menor preço aqui no Guarani Auto Peças Precisou de peças pra sua moto importada, contactar Guarani Auto Peças através do WhatsApp Prefixo 31, fone 98648-5098, capacete Helt, original, produto novo, por apenas R$190 Confiram comigo as linhas, os traços, design e pintura desse capacete, gente, muito bonito, tá? Aqui ó, possui cedo do Inmetro, que é o mais importante, tá? Produto novo, original, Helt, que você encontra novamente, como eu disse, no Guarani Auto Peças Numeração 58, por apenas R$190,00 É isso aí, e se você não quer perder nenhuma dica, promoção, conteúdo do Guarani Auto Peças Se inscreva já no canal do DJ Gumerun Ele é responsável pelas publicações do Guarani Auto Peças Aproveite, compartilhe o vídeo, deixe seu like E convidamos também a participar do grupo e fanpage no Facebook Onde você vai ver aí, ter oportunidade, ter o conteúdo com mais promoções Então, precisou de peças pra sua moto importada, contactar Guarani Auto Peças Precisou de capacete Helt, linha Advanced, com viseira anti-risco Por apenas R$190,00, aqui no Guarani Auto Peças E aí